Onde casa, onde fora, quem nessa porta bateu É o caboclo do mato, senhor queimoso sou eu Onde casa, onde fora, quem nessa porta bateu É o caboclo do mato, senhor queimoso sou eu Quando venho da minha cidade, puxando linha desconecida Senhor irmão, me dê a mão, ora bombeia, senhoras falam comigo Onde casa, onde fora, quem nessa porta bateu É o caboclo do mato, senhor queimoso sou eu Onde casa, onde fora, quem nessa porta bateu É o caboclo do mato, senhor queimoso sou eu O carro não anda sem roda, eu não ando sem beber A portada, a roda grande, faz a pequena correr Onde casa, onde fora, quem nessa porta bateu É o caboclo do mato, senhor queimoso sou eu Onde casa, onde fora, quem nessa porta bateu É o caboclo do mato, senhor queimoso sou eu Onde casa, onde fora, quem nessa porta bateu É o caboclo do mato, senhor queimoso sou eu Onde casa, onde fora, quem nessa porta bateu É o caboclo do mato, senhor queimoso sou eu É o caboclo do mato, senhor queimoso sou eu Onde casa, onde fora, quem nessa porta bateu É o caboclo do mato, senhor queimoso sou eu É o caboclo do mato, senhor queimoso sou eu